Eu só espero que a Dona Gracie não venha. Por quê? Algum motivo especial? Ela não tem nada que fazer aqui. Você está esquecendo que ela é a sobrinha do seu nono Correia? Que horas são, Bel? Cinco e meia. Eu acho que seu namorado não vem mais não. Ainda não é meu namorado. Ainda não é meu namorado. Eu vou te amar. Esquentar e bater mais. O interfone que traga um porteiro não deixa entrar. Pego a última ficha e vou pro orelhão de telefonar. O que eu tenho é meu namorado. O que eu tenho é meu namorado. O que eu tenho é meu namorado. O que te fez outro contrato? Mas a ficha caiu... Mas não, Tomás! Não, você fez isso de propósito! Oi! Ele está descendo. E daí, Mariana? Qual o problema? Eu não quero! Calma, Mariana! Você combinou tudo com ele! Mariana, calma! Fica calma! Você está descendo! Eu não quero! Calma, Mariana! Peraí, Mariana! Solta! Mariana! Mariana! Por que você fez isso? Me diz! Eu exijo uma explicação! Fala! Mariana! 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 Mariana!